Quais são os tons exatos de vermelho, amarelo e azul que precisa comprar para fazer as combinações e ter as cores secundárias todas? Comprei um vermelho Ferrari e um azul claro da Electric, mas não ficou roxo. Aí, gente, não é questão de qual vermelho também ou qual azul. É uma questão de proporção. Quanto de vermelho, quanto de azul você vai misturar para chegar nesse roxo ou para chegar num lilás. E talvez você vá precisar colocar um pouco de preto, um pouco de branco para conseguir chegar no tom que você quer. Então, geralmente, o que eu recomendo? Preto, branco, diluente e as três primárias. Você quer ter certeza quais são as três primárias? Você vai ter que entrar no Google, por exemplo, e colocar cores primárias. Aí, na verdade, não é vermelho, é magenta, sabe? Então, é praticamente um vermelho. Mas o vermelho, ele acaba servindo para a maioria das misturas. Você consegue partindo do vermelho e não do magenta propriamente dito, entendeu? Mas se você quiser saber as três cores perfeitamente, depende da marca que você vai comprar. Você tem que olhar no Google, ver exatamente os tons e ver daquela marca ali, né? Que tons que você vai perguntar, tá? Tá?